Que diabo é isso? Gente, é muito bom esse vídeo! Ligado naqueles vídeos do TikTok, sei lá, no Twitter, que é... Isso foi de zero a 100 muito rápido. Como assim? Que a pessoa tá contando uma história e quando você vê a pessoa... Daí eu fui sequestrada e não sei... Ô, Maca! Tipo, começa suave e de repente... O que tá acontecendo aqui? Então, eu encontrei um Twitter... Um perfil no Twitter... Que só tem vídeos desse tipo. E o nome da conta é... Isso foi de zero a 100 muito rápido. Aí eu pensei... Meu, eu preciso fazer um vídeo com vocês pra reagir a esses vídeos. Porque esse é o meu tipo de humor, tá? Pra quem não me conhece, pra quem me conhece... Esse é o meu tipo de humor. Podre, né? Então fica ligado nesse vídeo que eu tenho certeza... Que ele vai ir de zero a 100 muito rápido. Virei o tio da praça é nossa! Que merda! Que maldade, você ficou comigo. Então vamos puxar a vinheta. Você já me segue nas outras redes sociais. Me segue no Instagram, TikTok e Twitter. Já é de praxe. Se você não me segue, eu fico triste do coração. Fico, sabe? Choro. É triste. Vai me seguir, por favor? Senhora, já tô indo. Isso aí. Obrigada. Então vamos puxar a vinheta. E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? Então vamos ver essa conta do Twitter. Que é de zero a 100 muito rápido. Eu quero ver o que vai dar isso, gente. Eu também. São vídeos aleatórios que tem nessa conta do Twitter. E eu vou assistir agora pela primeira vez junto com vocês, beleza? Então já se inscreve aqui nesse canal. Se você caiu aqui de paraquedas, eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo desse canal. Se inscreve, deixa o like já no começo do vídeo, que é muito importante. Não esquece de ativar o sininho, que a gente tem vídeo de segunda a sexta aqui no canal. Beleuza? Beleuza? Ai, gente, já vamos começar com criança? Jesus tá olhando quando a gente dá risada de criança. Tô de olho em você, hein, ó. Não pode rir de criança. Não vou rir, não vou rir. Vai ficar tudo bem, vamos ver. Ela tá chorando muito, muito mesmo. Tadinha, gente. Tá rindo do quê? Não pode rir. Por que, né? Ela sabia que ia sair o negócio. A menina já desistiu. Ela cansou. Ela disse, eu não vou pagar boleto, já tô crescendo. Foda-se, não quero mais. Isso é ir de zero assim muito rápido, entendeu? Tô passada, chocada. Não tenho nem comentário pra fazer, né? Vamos ver essa aqui. Que isso? Ela vai estar a bola? Vai, gol. Só um pouquinho. Tinha uma goleira dentro da água, velho. Aqui, a goleira. Meu Deus. Olha isso. Era a goleira. Eu tô bom. Eu quero fazer isso, por favor, gente. Eu não... Em nenhum momento eu pensei que isso era uma cabeça. Ah, agora dá pra ver o corpo aqui. Gente. Ela levanta da areia e tem uma pessoa esperando pra defender. Ai, gente. Muito... Sério. Sensacional. Vamos ver. Esse aqui, ele não foi de zero a cem. Ele começou no cem. Gente, que banheiro é esse? Tem uma pessoa limpando a... Ô, Maca. Que isso? É quem faz um banheiro desse? Gente, esse aqui não foi de zero a cem. Ele já começou no mil. Mil. Vamos ver esse aqui. O que que tá acontecendo aqui, velho? Acho que a vida foi num rolê um pouco pesado. Mano, isso foi muito errado, velho. O desespero da menina. Eu vou morrer. Mas não estou aqui. Só ela que entrou em desespero. Mano, isso aqui é de zero a cem muito rápido. Tipo, muito rápido mesmo. Porque a pessoa tá ali numa festa no rolê plato. Que errado rir disso, gente. É verdade. Certo. Vamos botar a cabeça dele dentro do bolo. Sempre. Ai, mano. Não deu no cara. Olha isso. Ele joga. O corte seco, eu acho que é o melhor de tudo. É o melhor de tudo é o corte seco. Não acertou em ninguém. Eles despediçaram o bolo. O que é isso, gente? Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. A senhora está dirigindo uma velocidade acima do permitido para essa viação. Preciso no banheiro, senhora. O seu nome? Tali. Tali. Sobrenome? Beirada. Tá liberada, senhora? Obrigada. E isso aqui sempre dá merda, gente. Isso aqui nunca dá bom. Quebra a TV. Já vi muito isso aqui não dá bom. Cai no chão. Eu tô vendo só Jesus aqui do ladinho me julgando, então eu não tô rindo. Eu só tô vendo Jesus aqui. Eu não tô rindo, senhor Jesus. Isso é falsa, menina. Eu não tô rindo em nenhum... Você viu eu ri? Eu não ri desse aqui. Eu tô aqui quietinha. Eu não ri em nenhum momento. Isso é falsa. Vou provar pro senhor assistindo de novo que eu não ri. Jesus, para. Eu não tô lacrimejando a emoção. Eu tô emocionada. O que é isso? Vai, vai, vai. Vai derrubar. Vai, vai, vai. Vai rapidão, vai. Vai rapidão. Tá molhado. Vai, vai, vai. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai, vai. Vai dar merda isso. Vai, vai, velho. Gente, isso aqui não vai dar bom. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Não, não. Ai, meu Deus. Se eu tinha feito coisa que eu ia estar, a gente faria com certeza. Sabe, é um perigo a gente estar num lugar desse, assim, que a gente faria. Gente, isso que eu vou caber, tipo, de humor é esse, entendeu? Só o desespero do moleque, porque, tipo, tu não tem como sair do carrinho. Não tem o que tu fazer, entendeu? Tu só tem que aceitar que tu vai cair, tu vai se quebrar. Porque tu não tem como sair do carrinho nesse momento. Tu não tem como parar o carrinho, tu não tem opção, entendeu? Não tem o que fazer. Só aceitar. É só isso. Não tem mais jeito. É tipo nascer brasileiro. Tu não tem o que fazer. Tem que aceitar. Aceita que dói menos. Não, não. É muito bom, cara. É muito bom. Gente, sério, o meu humor é muito quebrado. Esse tipo de coisa que eu dou risada. Então, assim, pode me julgar. Que é isso? Eu tenho um vídeo desse tipo que eu... Eu dou muita risada toda vez que eu assisto. E eu preciso mostrar pra vocês, porque me lembrou muito esse vídeo. Eu salvei ele. Porque esse vídeo é perfeito em todos os aspectos. Eu tô chorando, cara. Até bem que é a última gravação do dia, né? Porque cagar toda a maquiagem... Esse vídeo é perfeito. Eu te salvou. Eu não quero ninguém me julgando. Que diabo é isso? Gente, é muito bom esse vídeo. Ai, gente, eu tô morrendo. Sério, sem condição. O meu humor é esse. É quebrado mesmo. Por isso que eu faço terapia. Muita terapia. Ai, tem cachorro e tem criança. Pelo amor de Deus, lá vem. Mano, cara, isso é muito engraçado, velho. Não dá, velho. Eu dou no cachorro, velho. Não dá, não dá. Do nada, cachorro. Tipo, do nada, velho. Esse aqui eu preciso. Aqui tem um print de WhatsApp. Tá calor? Deixa que eu refresco. Aí eu vou colocar a pioca. Luísa, eu sofri um acidente de carro. Imagina, sofreu um acidente de carro, você recebe essa mensagem do WhatsApp. Né? Muito bom, muito bom. Eu ainda ia ser a pessoa que ia escrever. Ha, ha, ha. Muito engraçado, viu? Mas eu sofri um acidente de carro. Gente, sério, sem condições pra esse vídeo. Eu acho que eu me passei. Meu Deus. E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, com o indo de zero a 100 muito rápido, deixa aqui nos comentários e compartilha muito esse vídeo. E, claro, vai lá me seguir no Twitter se vocês tiverem mais desse tipo de vídeo. Print de conversa, tweet, sei lá. Me manda lá no Twitter, me manda por direct no Instagram, que eu sempre olho. Nem sempre eu consigo responder vocês, mas eu sempre tô olhando o que vocês me mandam lá pra gente trazer no canal, pra reagir no canal. Então não esqueçam de me seguir lá no Instagram, TikTok, Twitter e me mandem. Que eu com certeza vou trazer aqui pro canal. E se vocês gostaram desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, porque depois dele eu não sei se tenho capacidade de gravar outros. Então, gente, sério, eu tô com dor de barriga de tanto rir. Muito bom. E não esquece de se inscrever aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo, caiu aqui de paraquedas. Poxa, por favor, se inscreva, tá? Compartilha bastante esse vídeo. E é isso. Um beijo bem grande. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho